E o likezão? Já deixou o likezão, galera? Confere aí pra ver se você já marcou o like. Às vezes você pode ter esquecido aí, tá? Mas não tem problema não, você pode estar deixando ele agora. Já fortalece assim. Beleza? 8 Vamos lá, ia. Finalizando já. Mais uma vez aí o evento da arena. É louca, maluca. Pronto. Já era, finalizou, tá? Finalizou, evento completamente finalizado. Agora vamos ver e resgatar as nossas recompensas tudo. Não vou atualizar mais a arena, tá? Se não tem nada, vamos ver aí o que a gente ganhou. Essa brincadeira aí, tá? Perfeito, vamos pegar aqui a na caixa de mensagens, ó. Premiação, polímeros, entre outras coisas, certo? Beleza. Deixa eu ver o chat. É, acho que vou começar uma conta do zero, só pra ver, né? A arquiveira mandou pra mim uma vez, né? Vai vendo. Tá quieta aí e ver... Quê? Sabe esperar não? Vai aprender agora. Eita, pega! Né, caderno? Que aconteceu? Eu imagino que seja essa tua risada, cara. Porque o falador já imita a tua voz, né? Like número 63. O fantasma. Confirmado com sucesso. Bora chegar nos 70? 70, mas consegue. Fantasma chegando aí, ó. Vamos abrir, então, galera, esses pacotes de modificações aqui, ó. Vou abrir todos, não. Vou abrir só dois. Pra ver o que a gente ganha. Ó. Motor. Motor, tá? Punho pesado. Punho de osso, ó. Outra ponta de metal. Outra ponta de metal. Carregador aumentado. Essa modificação aqui do carregador aumentado dá... É boa. Eu acho que eu tenho todas da... É boa essa daqui, ó. É a melhor dela, né? É uma das melhores. Ó, veio essa, então. E é essa daqui. Motor, ó. Pra quem tá perguntando como é que faz pra conseguir a modificação do motor. Evento da arena. Tá? Abrindo aí sem nenhum bug. Tá? Conseguimos aí a modificação do motor. Você consegue também essa modificação na delegacia, nas caixas roxas da delegacia, tá? Abrindo as carteiras lá. Também consegue esse aí, sim. Tem um bugzera pra você poder tá abrindo esses arquivos aqui de projetos raros. Projetos aqui, ó. Tá vendo? Tem um que é aquele roxo que você ganha no passe gratuitamente, ó. Projetos de modificação de armas extremamente raros. Pra você pegar nesse daqui também, tá? Vamos abrir mais uma caixa que dá pra ver. Vamos abrir mais uma caixa aqui agora, ó. Mais uma. Pra ver que a gente ganha. Ó, aqui o VSS. Já tem. Se tivesse o laser iluminador 1. Silenciador. É bom, é bom pra tirar um... Fazer as invasões com ela aí pra colar passas. Fecha. Coroa reforçada. Arco composto eu já tenho. Luneta X2. Tá. Vamos mais uma aí, tá? Mais uma. M16. Luneta X4. Tá, galera? M16 as modificações de M17. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A única roxa dela é a laser vermelha. Punho de carbono. Boa. Olha aí, ó. Punho de caça, galera. Conseguimos aí o punho de caça, tá? Punho de carvalho. Punho de caixa vintage. Eu não lembro. A maioria das modificações da Winchester é... É... Essa daqui é a única. Vou pegar ela. A maioria das modificações da Winchester é roxa. A única modificação que não é roxa é essa daqui, ó. Olha lá. Não que isso esteja, né? Vai ajudar muito a Winchester. Mas ganhamos uma boa. Freio de boca. Laser vermelho. Cano longo. Não. Não. Confundi. É o laser. Aí, cara. Vamos abrir logo todas, tá? Aproveita que já faça um corte aí, abrindo essas notificações. Vamos ver aí o que vem. Oh, oh, oh. Olha a tábua poderosa. Não poderia faltar, né, cara? Não poderia faltar aí, ó. Mira noturna. Cano duplo. Cabo ergonômico. Filho de ferro. Tá? Aprei mais um. Ó. Cano pesado, cara. Ganhamos duas modificações extremamente raras hoje aqui, tá? Cano pesado, que é o disparo propagado da shotgun. Então veio o motor. E veio aí, ó. Munição grande também é boa. Munição grande também é boa. Cargador cilíndrico. Muneta X4. Da VSS. Acredito. Coranha vintage repetido. Laser verde. Eu acho que a da VSS é laser verde, deixa eu ver. Não, é laser iluminador 1. Tô confundindo. Exato. Cabeça leve, galera. Modificação boa do rachacuca. Tem vídeo no canal. Isso aqui é perfeito pra você tá fazendo wall trick, tá? Ponta metálica. Carregador leve. E é a nossa última abertura. Projetos de modificações. Mas... Pô, foi igual? Não, é mira laser essa. Ah, é mira laser, tá? Mira laser. É boa também, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó, então pegamos aí, ó. Munição grande. Pelha leve. Não, é cano pesado. Mira laser, tá? Cano pesado é aqui que tem o disparo propagado. O que mais que a gente pegou hoje aqui, ó? Aqui é a mata de serra, né? Motor. Terralheiro. Ah, então hoje foi sucesso. Qual mais? Carregador aumentado. Eita. Coronha leve. Cano vintage. Caramba, mano. Agora veio três dele. Eu queria só um. Veio três. Laser verde. O da Glock é o laser verde ou o laser vermelho? Eu sempre confundo isso, tá? O da Glock é o laser verde. Melhor modificação da Glock, tá? Laser verde. Verdade. Munição grande mais uma vez, tá? E aí, mano? O que vocês acharam aí? Estão precisando dessas modificações? Vai porto a DC? Então, olha aí. Deixa eu até deixar o... O... O personagem aqui nesse evento da pesca, cara. Porque eu tô precisando formar carpa. Tá? Cadê? Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigadão pela presença de todo mundo aí, tá? A gente se vê aí amanhã na segunda-feira no evento do Panker Bravo. Boa semana pra geral aí. Obrigadão a todo mundo que ficou aí na live até agora, tá? No domingão. Só que não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão pra porto a DC aí que ajuda demais. Beleza? Winchester tá atinindo. Tira 29 de tanto. Só demora pra carregar, né? E quase quebra. Aí a modificação pra quem perguntou se era roxa, né? É quase uma brutalizadora, né, velho? Tá bom? Então tamo junto. Valeu. Grande místia aí, ó. Até o final do começo, até o fim da live, né, galera? Tamo junto, ó. Jotinhas. Fantasma. Valeu. Tchau. 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 Tchau.